Todo mundo tem um sonho. Quando falamos de futebol, esse sonho pode ser alcançar o sucesso, fazer um gol de bicicleta ou conquistar um campeonato. Na Série A3 do Brasileirão Feminino, o ABC União iniciou um sonho. E para começar com o pé direito, claro que tinha que ser com felicidade. O time que até ano passado chamava-se apenas União, agora chega para a temporada de 2022 em parceria com um dos clubes mais tradicionais do estado, o ABC. Imagina a gente passar praticamente a vida toda sonhando, né? Eu tenho 40 anos e de repente você voltar para o ABC com torcida, com camisa, com a oportunidade de levar esse estado para a elite do futebol. Para mim é realmente a gente dizer assim, coxa, vale muito a pena a gente não desistir. Em nenhum momento, as meninas da técnica valesa jogaram a toalha. Na disputa contra as cearenses do Menino Olímpica, se esperava um jogo acalorado e de muita disputa. O pontapé inicial desse sonho trouxe um misto de emoções. Em menos de um minuto de jogo, já teve marcação de pênalti. Com o toque na mão de Luana, o árbitro não pensou duas vezes. Só que quem não pensou direito na hora de chutar foi Moretti. Bola direto no travessão e lá se foi a chance de abrir a vantagem logo cedo. Mas quem pensou que o zero demoraria a sair do placar se enganou. Em uma jogada que iniciou no escanteio, Sonale acertou o chute e fez as redes balançarem. Do lado do Menino Olímpica, ainda não era hora de se abalar. A equipe buscou soluções para avançar no campo das adversárias, mas a finalização não era ideal. Até o fim do primeiro tempo, as visitantes criaram oportunidades para empatar. Mas a goleira Thalia não queria saber de conversa. Essa defesa aí dava uma boa pose para a foto. Já na volta para a segunda etapa, o gás das jogadoras do ABC União aumentou. E não queriam dar chances para essa vitória escapar das mãos. Em um avanço de japa pela lateral, a assistência chegou na grande área e Moretti só precisou tocar para o fundo do gol. Com certeza recompensou o pênalti perdido no começo do jogo. E a cena origem do gol parecia se repetir no ABC União. Só mudaram as personagens. Mila chega sozinha na lateral adversária, manda a bola para o centro da grande área e Tuani foi certeira no cabeceio. Cansou de gols? As potiguares não. Para sair com um sorriso no rosto ainda maior, Moretti anotou mais um. Recebendo um lançamento sozinha, não tinha como a bola fugir desse destino. 4x0 para o ABC União. O segundo tempo a gente conseguiu impor realmente o nosso ritmo, mas o primeiro tempo eu confesso que as meninas deixaram muito a desejar. Elas podem dar mais, elas sabem que podem. E aí cabe a nós, a comissão, buscar ajustar o que precisou. A gente tem ainda uma batalha a ser vencida. Tem o próximo jogo, que a gente sabe que é uma vantagem boa, é uma vantagem boa, mas a gente não pode entrar pensando que a gente já passou de fase ou coisa assim, porque se a gente relaxar um minutinho pode fazer toda a diferença. E no fim, esse sonho das meninas do ABC União, as únicas representantes do Rio Grande do Norte no Brasileirão Feminino, tem mais é que se tornar realidade. questions do Rio Grande do Norte no Brasileiro pero Norte no Brasileiro. Sejam aqui o nosso audiobook podcasts do Rio Grande do Norte no Brasileiro. E aí tchau!